Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Pega o baile, bagarola! Vem! 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 Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! E só no sound, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. E só pode chegar, pode chegar, pode chegar. E só vai hoje você tá, eu quero que a pessoa não tentei pra mim. E só vai hoje você tá, eu não vai lindagarão. E só vai! E só vai! Ficou! Ficou! Deixar na sala!!! Deixar na sala, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar. Ai! Ficou na boca, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, vai! Um, três dois três faz barulho! Vamos falar de amor 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 Mais uma vez o coração te apaixonou Meu amor é só errar Mas como eu me imagino Que no lugar do coração Não me perdi a delicia Tudo bem Você não me ensina o tempo sem saber Que é o que eu vou fazer Eu não sei dizer Espera mais um pouco e tu vai ter O amor que eu sinto por você Para que meu corpo Eu não sei dizer O que eu vou fazer Porque ela até sabe O que eu sinto por você O que eu sinto por você Para que meu corpo Eu não sei dizer Você jogue o seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O que eu sinto por você O que eu sinto por você Quem tá gostando faz barulho lá Sobra 15 anos aqui Vai comigo Vamos falar da música Agora eu te paro Mais uma vez o coração te apaixonou Eu não me abençoe, eu não me abençoe E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me sinal do bem, sem saber Que é você no preço que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Coloca-se com você Nada disso você deve entender O seu jogo, eu sei jogar, nós nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor, eu te culpo você Nada disso você deve entender O seu jogo, eu sei jogar, nós nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Eu não me abençoe Eu só quero ser feliz 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 Mas traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Mas traição é traição Romance é romance Amor é romance Perseguência do peito Gente, obrigado Obrigado vocês Obrigado por me convidar Obrigado também a vocês Que espetáculo Que espetáculo Muito mais Amei, amei Tratar pra vocês A gente fica aqui na minha energia Vou ver que eu puder Ligar você Desse meu lugar Melhor grávida De fundo do meu coração Mostra o mar Arranquilhoso Obrigado, obrigado Parabéns princesa Sabe quem é né Obrigado Não faz ideia Não faz ou não Obrigado Vamos lá gente Vamos lá Vamos fechar com o salve de ouro Vai em cima Vai em cima Eu vou pedir pra você Voltar Eu vou pedir pra você Ficar O teatro Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu vou pedir pra você Me amar Eu vou pedir pra você Gostar E te amo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça Tira o pé Abraça o show Vai, vai, vai Eu vou pedir pra você Do que ver Eu vou pedir pra você Ele tá no dinheiro O que eu te quero Eu te amo Eu te amo Acontece, 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 acontece Acontece que na vida a gente tem Ser feliz, ser amado por alguém Porque eu te amo Abraça comigo Abraça comigo Abraça comigo Música Não esquece de 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 D Eu não quero de ele Obrigado! Que Deus abençoe a todos! Vai, Otígio! Se ela amar, se ela amar, se deixo maneira Chega aí, ó! O latim vai e a funk! Me dá um bom dinheiro, eu não quero dinheiro Eu só quero... Que Deus abençoe a todos! Que Deus abençoe a todos!